Olá rapaziada, tudo bem? Ronaldo Gerdai da Sniper Traders BR, joia? Galera, entre no nosso canal do Youtube, assista aos vídeos e se gostar se inscreva, dê um like lá, galera, tem bastante material legal a respeito do mercado financeiro e muita coisa interessante, muita coisa que com certeza vai edificar a sua vida no mercado financeiro, ok? E hoje eu venho falar de um assunto bem importante, bem legal e tem tudo a ver com o nosso mestrado. Nosso mestrado nós sempre focamos, galera, que é o Naked Forex, tá? Nós temos o perfil Naked Forex, que é um perfil de usar um gráfico totalmente nu, totalmente pelado, totalmente limpo, né? Isento de indicadores, ou seja, primeiro eu ensino meus alunos a treinarem a visão de mercado, treinarem o conhecimento de um fractal, confluência de tempo, um rompimento de pivô, onda geliote, né? Ondas complexas, ondas limpas, para que ele tenha sabedoria e conhecimento de entrar no trade, seja comprado ou vendido, porém, pelo conhecimento técnico dele, análise gráfica pura, sem depender de indicador mesmo, porque sabemos que, tirando alguns indicadores, como, por exemplo, o time spread, colocando indicadores aí de tendência, indicadores aí como RSI, bando de boling, médias móveis, todos eles, sem exceção, sem exceção nenhuma, todos eles são atrasados. Então, você tem que ter o time da entrada, da compra ou da venda, pelo teu conhecimento técnico, pela leitura gráfica que você desenvolveu, principalmente aqui conosco, no nosso mestrado, ok? Então, aqui nós ensinamos isso. Aqui nós ensinamos você a aprender a olhar uma tendência secundária, primária, terciária, né? Olhar um fractal e saber entender uma confluência de tempos, para que você tenha o time exato da entrada, ok, galera? Vou colocar um áudio aqui para vocês, uma charadinha, né? Que eu coloquei, está aqui, galera. Trader no mercado. Na verdade, aqui é uma pessoa sem nenhum preconceito, sem querer expor a pessoa, mas a questão aqui é que é uma cena que faz pensar exatamente no mundo do mercado financeiro, e aí, na verdade, não é o mercado financeiro, mas é o mercado, né? Não sei se essa pessoa é trader, mas ele é uma pessoa que tem uma deficiência física e que grande massa dos traders tem essa deficiência também, mas não física, ok? tem uma deficiência no seu conhecimento, ou seja, essa pessoa, ela é cega. E aí eu escrevi embaixo aí, ó, você sabe o nome desse, do cachorro dele? O nome do cachorro dele mesmo está falando ali com o cachorro, né? Como eu coloquei. Ele disse assim, vamos lá, indicador, me mostre aonde eu compro. É exatamente a condição de uma grande massa de traders, que dependem de indicadores para saber onde compra ou onde vende, ok? Essa é a sua condição se você ainda depende de um indicador para te falar aonde você compra ou aonde você vende. Você é um cego no mercado, ok? Galera, o indicador, ele pode ser até mesmo o teu grande amigo. Pode ser um grande aliado para você, mas ele não pode ser nunca, jamais, o teu guia. Ele não pode ser o teu guia. Você tem que ter os teus gatilhos de entrada e não tem que ser um indicador, o gatilho de entrada. Você tem que ter uma boa análise de precepto, você tem que ter uma boa análise de fractal, você tem que ter uma boa análise de mercado, naked, totalmente limpo, para que então, a partir disso, você possa também consultar o indicador e ver se, de repente, esse indicador está concordando com a tua análise, ok? Então, galera, vou aqui mostrar para vocês. Nós, no nosso mestrado, nós ensinamos pelo menos umas sete técnicas fantásticas, sem dúvida nenhuma, que você não vai depender de indicador nenhum. E tem uma técnica que eu uso no final de tudo, para que eu tenha certeza que os meus alunos já atingiram o nível profissional, aí sim eu ensino uma técnica onde nós usamos dois indicadores, dois ou três indicadores, como parceiros, como amigos e não como guia. O indicador não é o teu guia. Põe isso na cabeça. Ele não pode dizer para você para onde você vai, se você compra ou se você vende. Não pode. Isso tem que ser feito pela tua análise gráfica, ok? Pela tua visão, pelo teu feeling, ok? E aí, galera, tá? Então, nós, na nossa mentoria, nós, até eu abençoo aí os meus alunos com alguns indicadores que eu particularmente tenho, com os templates que eu uso, em cada momento eu estou com um indicador, com um template, né? Porém, os indicadores que eu uso, vocês vão ver aí, ok? Os templates que eu uso, vocês vão ver aí, 99% do tempo são templates limpos, puros. São totalmente naked para a visão de mercado de compra ou de venda. Tá? Pô, nós estamos falando que trabalha com indicador, sim. Vou mostrar para vocês o que eu quero dizer quando eu falo sobre eu tenho também e uso também alguns indicadores. Aqui, ó. Eu mando, mandei agora para todos os nossos alunos aí, para os nossos snipers, é uma lista de indicadores oficiais, ok? Tá aqui. E uma lista de templates montados para facilitar aí a minha, o meu dia a dia. Quando eu preciso, de repente, dar uma olhada em alguma coisa aqui, eu vou querer usar um desses indicadores, rapidamente eu coloco, mas o meu padrão é o naked, ok? O meu padrão é exatamente o limpo, o template totalmente limpo, ok? Eu, propositalmente, eu baixei mais um meta, tá aqui, ó. Veio o ímpio, para que você saiba como colocar, como adicionar um novo template, ou se você receber aí uma lista da minha pessoa aí de templates, indicadores, se você quiser usar somente esses, para não carregar o teu meta, né? Inclusive, nós ensinamos que muitas vezes o meta, ele trava demais, ele dá muito problema, por conta do quê? Excesso de indicadores, tá? Já sofri muito com isso no início, não sabia o porquê meu meta estava travando tanto, tendo tanto problema, e aí vim descobrir que era excesso de indicadores, eu tinha que reinstalar o meta, e aí colocar somente, realmente, aquilo que eu vou usar. O meta, galera, quando ele vem, ele vem bagunçado desse jeito, nós ensinamos você na nossa mentoria, no nosso mestrado, a configurar todo o metatrader de uma forma totalmente lógica e racional, ou seja, preparar a tua ferramenta de trabalho de uma forma muito profissional, ok? Porém, vamos falar agora somente de instalação de indicadores e templates. Você baixou o meta, você já entrou com a tua login e senha, ok? Coloquei aqui o meta, e aqui, ó, tem os indicadores que veio por padrão nele, ok? Aqui também tem dois robôs, veja aqui, ó, EA, né, Expert Advisor, mas não são robôs que vai dar entrada, ordem de compra e venda para vocês, não, galera, ok? Todo sistema automatizado que te indique alguma coisa, que vai te dar um alerta quando bater ali numa resistência, num suporte, num número psicológico, etc., vai ser chamado de robô Uma sequência de comandos, quando existe uma sequência de comandos, isso muitas vezes vai ser chamado no mercado aqui no meta de robô, ok? Então nem tudo que você acha que, ah, é um robô, ele vai dar compra e venda para mim, não, não é isso, não é essa a intenção. Galera, então você tem aqui a pasta que você recebeu o e-mail, baixou um template, um indicador, seja o que for, ou um conjunto como esse aqui que eu envio para os meus alunos, ok? Então você vai aqui no meta, deixa eu tirar essa, senão nós não conseguimos enxergar, mas esse cara não vai, só um segundo, pronto, você vem aqui, arquivo, galera, tá? Deixa eu ver se eu consigo desenhar ali, ó, consigo. Palavra arquivo, ok? Abre arquivo, abre o arquivo, vem aqui, ó, abrir pasta de dados, ok, galera? Abrir pasta de dados é o segundo passo, ele abriu aqui, eu vou puxar para cá, ok? Para nós continuarmos ali, deixa eu voltar a pasta ali de indicadores, pronto, essa pasta é a original, ok, ele vai abrir essa pasta, ok, ó, você clicou ali, ó, no arquivo, tá? Depois você veio, vou fazer novamente aqui, galera, como eu tive que mudar de lado aqui, para vocês, eu não quero que fique confuso para vocês, ok? só um segundo, minha tela está dividida em dois, para que possa ficar melhor para você. Então, ó, arquivo, abrir pasta de dados, ok, galera? Quando abrir pasta de dados, deixa eu arrastar para cá, você vai vir aqui, ó, se você, primeiro, você vai trocar os indicadores, ok? Então, você vem, MQL4, na pasta MQL4, está aqui, ó, entrou no indicators, particularmente, para os meus alunos, eu pedi uma coisa, olha, selecione tudo, e exclua tudo. Se você quisesse apenas jogar um indicador aqui dentro, não teria problema, você pegaria aqui, ó, um indicador, olha só, pegaria aqui o indicador, vou fazer de uma forma assim, é, eu vou copiar esse cara, vou colocar ele aqui, ó, pronto, ok? Acrescentei um indicador, beleza? Olha só o nome dele, ok? O nome que eu dei para ele, é mentoriad.adr, fecho, ele está aqui? Não, ele não está aqui, o que eu faço? Clico com o botão direito nesse campo, em qualquer lugar aqui, eu clico com o botão direito, atualizar, acabou, o cara apareceu aqui, ok? Tranquilo? Mas não é isso que eu quero fazer, nem os meus alunos. Arquivo, abrir pasta de dados, pessoal, ok, abrir pasta de dados, MQL4, para eu alterar os indicadores, indicators, selecionei todo mundo, excluí todo mundo, ok, vem aqui galera, copio todo mundo, dessa que eu enviei, para o e-mail dos meus alunos, copio todo mundo, e jogo dentro da pasta do meta 4, indicators, está aí galera, ok? Está todo mundo aqui, volto, pouquinho, vamos fechar essa pasta, sem problema nenhum, ó, ainda está os antigos aqui, por que Ronaldo? Se você jogou os novos e apagou todos esses, porque aqui ainda eu não fiz o atualizar, cliquei com o botão direito em qualquer lugar, atualizar, pronto, foi tudo mudado, ok? Agora atente a outra coisa galera, abrir pasta de dados, ok? MQL5, MQL4, experts, ok? Aqui, dentro da pasta do próprio MQL4, MQL4, acima dos indicadores tem experts, aqui é onde você coloca normalmente os robôs, ok? Pode apagar os que estão aqui, sem problema nenhum, pague todos, pega esse que eu enviei, o trade pad A, ok? Arraste aqui para dentro, o cara está aqui, ok? Aqui é a pasta de robôs, a experts, dentro de MQL4, experts, ok? Fecho, tá? Ó, ele não está aqui ainda, ainda está o antigo, por quê? Atualizar galera, atualizei, pronto, já está o trade A aqui, o trade pad E A, ok? É um robô Ronaldo, você está disponibilizando? É, mas não tem nada a ver, com um robô de compra e venda, de ativos, ok? Não tem nada a ver, você vai ver o que é esse robô. Agora por último, template, abrir pasta de dados, templates, ok? Aqui são os templates que vieram nele, originalmente, se apaga todos, você pega o template que você quer, que você recebeu, que você tem, enfim, ok? São os que eu enviei, cola aqui dentro, e o legal é que template não precisa atualizar, já estão aqui, todos os que eu enviei, pode conferir ali do lado direito, já estão aqui, ok? Todos eles. Então agora galera, olha que beleza, eu não preciso mexer em nada aqui, eu poderia vir aqui, abro um gráfico, tem template, e escolho o template que eu mais uso, que é o Naked. pronto, está aí o template, que eu mais uso, que é um template limpo, ok? Ele tem algumas coisas, já dentro dele, que eu falei que eu uso alguns indicadores, ok? E até para que você veja, Ctrl I, pode ser por aqui, no Ctrl I, olha só, eu tenho aí o time spread, eu tenho um indicador, que eu chamo de PSC, e eu tenho um indicador, que é o ADR, ok? O time spread galera, é esse cara aí, vamos, deixa eu acionar aqui, a minha ferramenta de, de desenho, time spread, é esse cara, time, é o tempo que falta para fechar, esse candle que está ativo, tá? E o spread, está aqui, então no mesmo indicador, eu já tenho o spread, em pontos, ok? O spread não é em pips, é em pontos, o spread em pontos, eu tenho também, o tanto que falta, no caso aqui é um candle diário, é um gráfico diário, faltam 35 minutos, e 38 segundos, para fechar, esse candle, ok? Então, esse é um dos indicadores, o outro indicador, que você viu PSC galera, eu tenho aqui linhas, ok? de 50 e 50 pips, 500 e 500 pontos, que me dizem os pontos, que são fortíssimos, e que o mercado pode muito bem, dar uma travada, ok? Nós ensinamos muito bem, isso aí na mentoria, não é o caso aqui agora, só para que você saiba. Temos um outro indicador, que é o ATR, maravilhoso, deixa eu ver se eu consigo colocar a ferramenta aqui ao lado, e desenhar ao mesmo tempo, não vai ser difícil, não tem problema, é, deixa eu ver, vou fechar, beleza, vamos lá, aqui esse cara está me dando galera, quantos pips, o mercado já andou hoje, te odeio, quantos pips no último dia, que ele está configurado dessa forma, nos últimos sete dias, é qual a média de pips, que o mercado tem andado, 48, hoje, ele já andou até agora, faltando 34 minutos, para fechar o dia, 29 pips, ok? Então, esse outro detalhe aqui, ó, today, versus o ATR, 61%, significa o quê? Quanto, que esses 29 pips, são equivalentes, aos 48 do dia, em porcentagem, equivale a 61%, ok? Tá? Esse cara também, ele dá uma referência, ok galera? ele vai me dar uma referência, que, se você pegar, aqui ó, deixa eu pegar uma outra ferramenta, pronto, ficou melhor agora, se você pegar a projeção, ele te dá a projeção, para cima, então, ele pega, da mínima do dia, ele pega, e calcula o ATR, e ele te dá, que a taxa, da mínima, até a máxima, levando em conta, a média dos últimos sete dias, vai ser exatamente, essa taxa de câmbio aqui, ok? Esse valor, vai estar aqui, é, outra, outro detalhe agora, ao lado, ao lado, é o contrário, ele vai te falar o quê? ele vai pegar, da máxima do dia, colocando, a quantidade, de ATR, que eu faço, em média, no dia, até que ponto, vai chegar, provavelmente, se respeitar a média, é, o dia, até onde os quênios, vão chegar, onde vai bater, na taxa de cotação, ele te dá ali, projeção, tal, ok? Muito legal, também, é isso aqui, ó, muito legal, isso aqui, ele vai te falar, quanto vale, o valor de um pip, nessa moeda, nós ensinamos, muito bem, calcular isso, até de cabeça, ok? Pra pares, que tem dólar, como cotação, pares, que tem, o dólar, como base, pra pares cruzados, também, nós ensinamos, tudo isso, tá? Ele dá, também, pra você, o spread, atual, aqui, que você, também, tem aqui, o spread, e ele vai te dar, um algo muito interessante, é, como é que eu vou, bom, o custo da operação, se você pegar, o valor do spread, agora, pelo valor, que vale um pip, e você, ainda, vê, o tanto que falta, pra caminhar, ele vai te falar, se vale, ou não, a pena, você ainda, entrar na operação, qual o custo, da operação, bom, levando em conta, o valor do spread, e o valor do pip, o custo, da operação, ainda, é muito baixo, 0,2%, quando, isso, chega, a 0,5%, 0,6%, você, já tem que pensar, muito, se vale, ou não, a pena, entrar no trade, principalmente, scalping, e day trade, ok, galera? Pra quem é swing, não tem problema, tá bom? Quem é swing, não tem problema. Agora, vamos lá, eu vou abrir a pasta, novamente, e vou mostrar pra vocês, o robô, ah, pô, Ronaldo, o que que é o robô? Ok, galera, nada mais, e nada menos, do que isso aqui, abre novamente, o navegador, você pode arrastar, ou dar, os dois cliques, pra ativá-lo, ok? Pronto, coloquei aí o robô, posso mexer com ele, pra onde eu quiser, isso é um robô, porém, não compra e não vende sozinho, ele vai depender de, é, eu mesmo fazer essa operação, através dos comandos, que ele tem. Então, olha, se eu colocar aqui, lote fixo, ele vai fazer sempre, e eu comprar ou vender por ele, ele vai pegar, o valor que tem nessa conta, e ele vai calcular o tamanho do lote, já que eu coloquei, aliás, esse é lote fixo, desculpa, então ele vai pegar o valor dessa conta, e ele vai operar sempre com lote fixo de 2, eu coloquei 2, se eu colocar 1.90, toda a ordem que eu entrar, ele vai entrar com lote de 1.90, bom, então, toda vez que você comprar, ok? você comprar ou vender por aqui, ele vai estar entrando, com 1.90, que você escolheu o lote fixo, se você quiser, fazer a sua operação por porcentagem, então você coloca aqui, 1%, por exemplo, ok? 1% da compra, tá? Toda vez que você entrar na operação, por aqui, ou, não tem problema também, se for por um clique, ok? Bom, toda vez que você comprar, e você vender, pelo robô, ele vai calcular pelo valor que você tem na banca, ou que você tem na conta, vai calcular o tamanho do teu stop, e ele vai então entrar com o lote adequado, pra você arriscar apenas 1% da tua conta, ok? Tá? Isso é o robô, tá galera? Então, tá aí, os templates estão aqui, você pode colocar o naked full, aliás, o template full, ok? O limpo, você também pode fazer uma jogada, galera, escolhe, por exemplo, o naked, o limpo, por exemplo, olha, tá aqui, toda vez que eu abrir uma moeda, o que vai acontecer? Essa moeda, ela vai estar assim, padrão, né? eu abrir uma moeda aqui, ela vai estar assim, toda vez que eu abrir uma moeda, ela vai estar assim, ok? Então, eu vou fechar essas moedas, e vou mostrar pra você, vou abrir uma moeda, tá? Vou abrir, vou colocar uma moeda aí, um grau, tá? Tá aí. Viu? Ela vem dessa forma, ok? Porém, se eu fizer isso aqui, galera, salvar, vou colocar o naked primeiro, agora eu venho aqui, ó, salvar template, ok? E eu vou colocar de full, ok? nome desse template, que eu tô criando agora, é o de full, mas eu só tô, na verdade, copiando o mesmo template naked, com o nome de full, salvo, e pra linguagem do MetaTrader, agora aconteceu algo, toda vez que eu escolher qualquer moeda, e mandar jogar no grave, ele não vem mais daquela forma toda desconfigurada, porque agora existe um template, com o nome de full, ok? Segue a dica, não sejam aí, escravos, ok, galera? Não sejam escravos de indicador, deixe que o indicador te ajude, seja um bom amigo, porém, não que ele guie você, ok? Segue a dica aí, um abraço a todos, Jedi. E aí, E aí, E aí,